Na gameplay de hoje eu vou mostrar pra vocês o segredo do nosso amigo Kaaza E você sabia que ele tem uma habilidade secreta não mencionada? É nesse vídeo que vocês irão conferir Bem-vindos cavaleiros da Amazonas, é mais um canal do Netsan de Seiya Awakening Então bora lá, que a gente tá testando aqui a habilidade secreta do nosso amigo Kaaza no Jamiel Vamos ver se vai dar para o profissional ou não Eu tô enfrentando o cara level 68, então eu imagino que sim Essas aqui são as minhas duas comps, então eu vou usar a primeira comp aqui Pra vocês verem aí a habilidade secreta, a estratégia secreta do nosso amigo Kaaza Vê se eu vou vencer essa luta, tem que vencer essa luta também, né? Se não, vai flopar aí um pouquinho Back to be friends, lógico que não, né filho? Show que tá a caneta gosma aqui, ó Embora o nosso amigão aqui, ele não colocou no hypnose, né? Porque nessa hypnose não, né Dan? A galera também que eu enfrento também dá misplay Aqui, esse cara tá jogando, assim, um pouco peculiar demais Ele tá ajudando, nós fazemos o vídeo, né? Eu espero que ele esteja ajudando, né? Beleza, vamos aqui Morri! Peraí, regaça esse bombado aqui Vamos ver se ele não vai se render aqui na segunda luta, né? Ele viu que eu vi meus melhores personagens na primeira luta Agora a gente vai com o nosso time 2 com o Kaaza E aproveita esse momento que a galera tá aí, né? Entrando na luta Pra deixar o seu like Sua inscrição, se você é novo por aqui E ainda não é inscrito E deixar aquele xp no vídeo O que é que custa? Quantas vezes você vê alguém usando Um Kaaza no Jamiel E olha que o cara é level 68 É meio level, hein? Eu nem tô pegando pra tabaquinha assim Tá assim Esse é um pouquinho Um pouquinho mais flop? Um pouquinho mais flop Vamos ver aqui os up skills dele Então vou mostrar agora qual que é o nosso segredinho Você utilizando o Kaaza Que não seja no PDT Olha só Graças ao nosso amigo Kaaza Eu terei a oportunidade De jogar duas vezes com o Hipnos Eu teria duas vezes a oportunidade De jogar com o nosso amigo Sanato Até mesmo duas vezes De jogar com Artemis Então essa é a habilidade secreta Que o nosso Kaaza tem Porque se você for jogar Tipo assim Que outra oportunidade você vai ter De utilizar o mesmo personagem Por que dependendo dos status Do seu oponente Você pode Como posso dizer assim Ficar mais forte, né? O Hipnos tem ataque menor Do que o Do que, como fala? Do que o Kaaza, né? Isso aí eu gostaria de ver em ação Isso eu gostaria de ver em ação Então beleza Vamos continuar aqui suave, ó Meu ataque aqui, ó É de 2.230 E o do Hipnos 2.490 É quase o mesmo Caramba, você tem 9.000 de ataque, velho Tem ataque pra caramba, hein, cara Que isso, hein? Beleza Vamos continuar aqui Ele atacou o Xion O Xion Eu não reparei Eu tava Fazendo outras paradas aí Vamos Energizar um chiquinho aqui O que incomoda É o barulho do Kaaza, né? Dá um barulho meio estranho E aqui a gente já vai colocar A violência de Ares Impodereço perigoso aqui O Xion Pra dar do Plutono pro Afro, né? Então beleza Vamos lá A falta aqui é 100% Eu não sei se eu consegui destacar tudo Mas beleza Cara, você não colocou no Hipnos É porque o cara tá facilitando aqui a nossa vitória, tá, galera? Vocês não se importam O importante aqui Não é vencer no PVP E sim mostrar a habilidade secreta do Kaaza O cara quer deixar o Kuranto? Deixa o Kuranto Não vamos Fazer com o nosso oponente Cara, você leva 68, hein? Por que se a gente colocar os próximos amarelos? Enfim, velho Não se importa com isso, galera Vocês não devem se importar com isso também Vamos proteger aqui O nosso amigão aqui de novo Como ele já tá ali bem protegidinho e tal Invisível Vamos curar aqui o Xion O importante aqui é o Itaka Eu nem sei quanto de sec que eu tenho aqui O meu Hipnos Sakura Mas ele não tá destacando não, hein? Opa, cara que parou de bater, velho Você eliminou Caramba, que errado é esse, hein? Tô tirando o carinha aqui, ó Mas ele tá me arrebentando, hein, velho Já eliminou ali quase todo mundo Vamos lá, Rock Ativa aí 100% Não ativa, Rock Poxa Vamos lá, aqui no chum Agora o mil vai dizer Não sei, ó 100% de ativação de Rock E não causa tanto dano Ó, vamos lá Foi disso Não elimina o meu Hipnos, não? Isso, beleza Por enquanto a gente tá sussa O meu milo ataca primeiro Do que o afro dele Eu tenho que dar uma proteção ali Pro meu milo urgente Inclusive Eu acho que o meu Eu acho que ele gastou revive Tô achando que ele gastou revive Vamos dar o último perdido na vida aí Mas se a gente sobreviver Tá nisso aí Nossa senhora, hein? Caramba, velho Deixa eu pensar Que o meu último vai dar pra dar o último turno aqui Então eu vou tentar fazer isso daqui Eu vou fazer isso daqui Eu passo aqui Ó, o chum foi pra Tsukuya Aí, ó Agora, é agora É agora, é agora, é agora, hein? Isso aí, ó Violência Violência bruta Quer dizer Se eu não eliminar essa Afrodite aqui também Vocês estão ligados pra Perci, né? Isso, velho Que difícil Não, mas eu não pereci ainda não Porque eu Tenho aqui na proteção ali Toma, vai Praga do inferno Ó, eu venci Sussa, sussa Com o nosso Kaaza Mostrando a habilidade secreta dele também E gostaria de mostrar Mais utilidades aqui Do Kaaza pra vocês Não dá pra mostrar agora, né? Mas o Kaaza Eu também utilizo ele No ataque da legião No ataque da legião Os dois Titãs Eu utilizo o Kaaza Se você vai enfrentar a primeira fileira Lá tem um Seiya de Pegasus É ótimo você utilizar o Kaaza Porque você copia o Seiya de Pegasus E depois você pode usar o Seiya de Pegasus Em alguma outra formação, beleza? Caso você não conseguiu enfrentar aí o Titã, né? Que normalmente é o primeiro Da lista a perecer, né? O Titã da primeira fileira O segundo Titã Ele tem uma Luna Eu também gosto de utilizar aí Duas Lunas E aí eu copio Então é uma outra técnica secreta aí Que o Kaaza tem Que dá pra utilizar No ataque da legião Inclusive Vai estar aí no próximo sábado Esse vídeo aí Se vocês quiserem conferir o meu time Da segunda fileira Do ataque da legião Cola aí no canal Pra vocês darem uma conferida Tem sugestões de informações Não que as minhas informações Sejam as melhores Mas pelo menos Vocês vão decorar aí Todos os inimigos Da segunda fileira Caso você não tenha Costumo de enfrentar A segunda fileira também E se você ainda tem dificuldade De montar alguma formação Lá vão apresentar Três Se eu não me engano Então essa aí É a habilidade secreta Do Kaaza Que eu gostaria de compartilhar Com vocês Eu não acho ele Um personagem interessante Pra utilizar nos Duelos Galáxicos Demais PVP Mas utilizar essa estratégia De ter dois Tanatos Dois Hipros Dois Artemis Ou seja Você utilizar dois personagens Top Num Jamiel Que é bloqueado Você utilizar dois personagens Top É uma estratégia Até se pensar Lógico que o Kaaza É um personagem também Que não vale a pena Você upar ele Se você ainda está Desenvolvendo ainda A sua conta Tá certo Quando você já tiver endgame Já tiver upado Todos os metas Que é o que aconteceu Com a minha conta Aí você pode brincar Com alguns personagens Mais off meta Que é o que acontece Aqui com o Kaaza Eu utilizava ele Cinco estrelas No ataque da legião Que lá precisa ter Cinco estrelas Mas no PVP Tem que estar seis estrelas E aí por isso Que eu tenho ele Seis estrelas Aqui pra apresentar O vídeo Porque o Kaaza Já usei ele Alguns meses No ataque da legião Beleza Então é isso Carvalho do Amazonas Comenta aí O que você acha Dessa estratégia do Kaaza Você já pensou Em utilizar o Kaaza Dessa forma Se você utiliza ele De alguma outra forma Também Deixe aí nos comentários Para mais vídeos Tem uns indicados Nos cards Esses aí na tela E até o próximo vídeo Valeu e fui Finalmente tudo acabou E eu venci Hahahaha Hahahaha Hahahaha